Flagrante de assalto em Santa Rita. Olha só, minha gente, essas imagens. O mecânico teve o celular roubado ontem à noite na porta da casa dele. Ô, gente, quem nunca... Dois caras na moto. Tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo agora ou já passaram por essa situação ou conhecem, tem alguém da família que passou por algo semelhante. As imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que os dois criminosos chegam de moto. O carona desce com o revólver, ameaça a vítima, olha só. Dois caras na moto. Toma facilmente o celular. Quem danado vai reagir, minha gente? Vai, vai. É a sua vida contra um celular. E aí? É melhor deixar eles levarem o bem que... Muitas vezes a gente parcela em vários Bs, né? A gente trabalha, rala pra ter uma coisinha melhor. Os camaradas vêm e fazem isso aí, ó. Qualquer informação, se você conseguir identificá-los... Vai, vai. Um 90... Ah, outra câmera é até melhor, né? Essa daí. Dá pra ver até mais nítido. Obrigado, minha produção, que tirou o GC. Isso, deixa só com o número da denúncia, tá? Na Toro. Ó, essas imagens aí já são mais nítidas, tá? Na Toro. Os dois sem capacete... Ei, estão nem aí. Na Toro. Eles estão nem aí. E aí? Dá uma ligadinha se você reconheceu alguns deles, tá?